Nubem não é um político profissional, Nubem é um militante político. Ele é o melhor candidato a vereador de Porto Alegre. Não apenas por sua cultura e seu conhecimento da cidade, mas sobretudo porque Nubem é candidato a vereador do Partido Comunista Brasileiro. 90 anos de história e de luta e defesa do nosso povo. E por ser o candidato comunista à Câmara de Vereadores, é que estou conclamando a todos os Porto Alegre de Esquerda para que se arrem fileiras comigo e possamos assim, juntos, construir o poder popular. Pois somente o poder popular poderá nos livrar do capitalismo. É na luta que a juventude vai garantir o seu futuro. A atitude é lutar por educação de qualidade, contra as opressões e pelo fim do narcotráfico. Te convido a fortalecer uma alternativa socialista para além das eleições. Vote Matheus Gordo, 16,160. Fortunati diz que a saúde melhorou, mas Porto Alegre é campeã em tuberculose e HIV. Isto porque o dinheiro é entregue aos hospitais privados, por um SUS estatal e que valoriza os servidores. Para vereador, vote André, 16 mil. Vote Júlio Flores, 16,600. 16,600. Vote Varaguaço, 16,123. 16,123. Coligação Porto Alegre para todos, PSDB-PRP. Está na hora de votar nos prefeitos e vereadores do PSDB ou apoiados pelo PSDB. Vote certo. Vote 45. Sou Moisés Barbosa, formado em gestão pública. Competência de vereador é representar, legislar e fiscalizar. Ele não pode fazer projetos que gerem custo à prefeitura. Cuidado com mentiras. Não prometo que não posso cumprir. Conheça na internet o trabalho que fazemos há 17 anos. Agradeço a quem faz parte da nossa campanha. Vote 45,900. Uma nova política é possível. Vote pela renovação. Mulher no poder é a solução. Defendo educação, saúde e moradia. E a sua qualidade de vida. Peço teu voto. Margarete Silveira, 45234. Oi amiga, oi amigo. Para vereador, Varguinhas, 45345. Lembre-se, o seu voto é muito importante para nós. Vamos mudar? Porto Alegre é para todos. Para prefeito, professor Van Berti. Olá, Porto Alegre. Genilton Ribeiro, 45292. Projetos, ações e atitude para melhorar a água, o trânsito e a saúde. 45292 é o vereador. O nosso compromisso é com você. Sai dos polos. Vem para o quente. Vem com a gente. Sou Paulo Antão. Dos 13 aos 18 anos, fui morador de rua. Entendo as necessidades dessa gente. Pretendo ajudá-los para ter uma vida melhor. Paulo Antão, 45621. Olá, cara eleitor. Se eu for eleito, vou lutar por melhorias para a nossa cidade. Venha ao meu gabinete e juntos veremos o que poderá ser feito pela tua comunidade. Paulo Furtado, 45224. Baiano para vereador, 45777. Sem discriminação de cor, sem nível cultural e sem grau social. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meu nome é Antônio Maximiliano, conhecido como Milico. Sou líder do Comitário do Môncio Tereza. Meu número, 45058. Conto com o teu voto. Meu nome é Abílio Moreira, para vereador, 45450. Defendo mais creches, mais saúde, educação e segurança. Escola com monitoramento para a segurança das nossas crianças e adolescentes. Sou Natana Batista. Irei defender às 30 horas para os técnicos de enfermagem e ajudarei Porto Alegre a crescer. Então vote em Natana Batista, 45007, para vereadora. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Sou Paulo Corbetti, técnico de enfermagem. Estou pedindo o teu voto para fazer uma política limpa e justa. Sou candidato à saúde. Em outubro, você já sabe, 13190, Vila 13. Carteiro, Carteiro, Carteiro. Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre. Vote em gente da gente. Éder Carteiro, 13025 e Vila 13. Tem um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Tereza. Pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete, 13999. Respeito à comunidade, em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador, Claudio Torales, vereador, 13700. Anote aí, 13700, Vila 13. Sou o sargento da Brigada e vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade. Sargento Diógenes, 13275, Vila 13. Cabelo, vote em ideias novas, vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade. Jair Bueno do Cabelo, 13033, vote Vila 13. Vamos acreditar, uma Porto Alegre melhor é possível. Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crescheira, vote Josué, este é de fé, 13313, Vila 13. Faça diferente. Dia 7 de outubro, vote na candidata da Vila Jardim, Lu Pontes, 13513. Você merece essa mudança, Vila 13. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13, 613, Vila 13. Vicky Peroni, 13800, vereadora, em defesa da vida animal. E para prefeito, Vila 13. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13131, Vila 13. Sou Leila Valenço, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 1388, Vila 13. Sou Beta do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você, Beta 13441, Vila 13 para prefeito. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores, 13118, Vila 13. Com este governo, não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir, 13121. Pior que está, a saúde não vai ficar. Vila é 13. Sou Daniel Bittencourt, defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. 13030, é bingo, Vila 13. A mudança começa na comunidade. Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer. Regulação com diária. Fala de gestão da cultura. Sou Ayrton Missioneiro, 13064, Vila 13. A cultura de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Olá, sou o Tony Proença, autor da lei que cria o fracionamento da recarga da passagem escolar. Esta conquista de todos é hoje utilizada por mais de 15 mil usuários. Porto Alegre precisa de pré-vestibular popular, cursos técnicos e mais escolas de turno integral. Educação de qualidade constrói a cidade que queremos. Tony Proença, 54054. Sou o Becker, vereador do PTC 36777, com Vila 13, para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor. Vote em nossos vereadores e vereadores. Vote nos vereadores do PMDB. Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas. O PMDB faz parte desta mudança. Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. Marília Fidel, 15679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel. Vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo. Glória Cristal, 15024. E aí, gurias? Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal. 15024. Doutor Ney Psiquiatra, 15432. No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa. Osmar Gói, 15020. Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população. Vote Gói, 15020. Osório Queiroz Júnior, 15011. Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas. Desperte o pedestre que vive em você. Vote 15011. Otalício Júnior, 15515. Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico. Vote Otalício Júnior, 15515. Lourdes Sprenger, 15800. Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam, nós votamos por eles. Márcio Carris, 15537. Sou rodoviário, militante do movimento negro, articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegre. Vote Márcio Carris, 15537. Elias Pires, 15051. Atenção rodoviário, chegou nossa hora. No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051. João Pansinha, 15640. Darei continuidade aos projetos realizados no DEP, Carris e Câmara. João Pansinha, 15640, juntos para a nossa comunidade crescer. Michele Vilges, 15551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15551, Michele Vilges, vem para o meu mundo. Luiz Severo, 15234. Trabalho pela habitação, não sou financiado por empresas. E agradeço aos voluntários que estão nos ajudando. Mudar a política começa pela campanha eleitoral. Idenir Sequin, 15500. Criei o camelódromo e o centro renasceu. Criei o alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Você vota, eu volto. Vereador Idenir Sequin, 15500. Fernando Melo, 15007. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá para mudar. Dia 7, vote 15007. Haroldo de Souza, 15111. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Sou a sua voz em ação na Câmara. Haroldo de Souza, 15111. Professor Cassiano Leal, 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Professor Cassiano Leal, 15151. Professora Ruth Damorim, 15005. É a educação dialogando com a assistência social. Por amor a Porto Alegre, vote professora Ruth Damorim, 15005. Candidatos a vereador do PCdoB. Os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre acreditam na renovação. E renovar a política é cuidar sempre das pessoas. E não fazer de conta na véspera da eleição. De todos os 46 postos de saúde, a prefeitura fez teleagendamento em apenas um. E só na véspera da eleição. Fez só 28 novas equipes de saúde da família. E só na véspera da eleição. Na saúde, quem está na prefeitura fez menos, fez pior e fez pra poucos. E só na véspera da eleição. O prefeito inaugurou uma ciclovia de apenas 400 metros na Avenida Ipiranga. E na véspera da eleição. E deixou 60% das obras da Copa atrasarem. Elas só começaram na véspera da eleição. O povo vive seu problema todos os dias. E não só na véspera da eleição. Por isso, os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre querem uma política diferente. Por isso, queremos dar sustentação na Câmara. Há uma administração moderna que tem uma equipe de técnicos competentes. Que trabalhe desde o primeiro dia. Queremos o teu voto para apoiar na Câmara uma administração que faça o teleagendamento em toda a rede de saúde. Se cidades como Canoas, Curitiba e Goiânia fizerem 4 anos, Porto Alegre também pode fazer. Nossos vereadores vão apoiar um governo que cumpra todo o plano cicloviário. Que crie as 300 equipes de saúde da família que Porto Alegre precisa. O que dá para fazer com 7,5% do orçamento. Que seja parceiro de Dilma para garantir as obras da Copa. Para isso, vote nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Para apoiar uma prefeitura que tenha uma nova atitude, que faça diferente, que respeite mais você. Vote nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vote Manuela, 6,5%. Porto Alegre precisa sair da mesmice. É hora de inovar. Rodrigo Chagas, 6,5, 6,7,8. Sou guarda municipal do DMAI. Na Câmara, quero lutar para ampliar as conquistas dos municipários. Vote com segurança. Alexandre, 6,5,0,21. Pela cultura, negritude, semana do reggae em Porto Alegre, inclusão e transformação social, vote Paulo Dionísio, 6,5,0,13. Patrícia, 6,5,0,0,0. Agora Manuela, prefeita. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é a inclusão, educação e esporte. Quero trabalhar para que todas as escolas tenham quadra polisportiva coberta. Promovendo qualidade de vida para a nossa criança. Conto contigo. Taciso, 5,5,0,0,7. Manuela, 65. Bernardino, 5,5,5,5. Meu trabalho vocês já conhecem. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. 5,5,5,5,5. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Porto Alegre pode ser mais justa, mais humana e mais reservada. Letícia Giardin, 5,5,6,0. Sem mandato trabalho pela comunidade. Com teu voto farei mais. Paulo Bica, 55,1,2,3. Agora é Manuela. Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renova seu voto. Magadã, 5,5,5,23. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelã, 5,5,1,5. Candidatos a vereador do PSC. O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde. Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está. Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome. E com ele, você paga as consultas, exames e serviços que precisar, sem filas e sem demoras. Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde. Jairis Maciel, 20,001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Cláudio Derli, 17,3,17. Venho da região Cacequi, Rosário e São Gabriel. Criei a associação de moradores Jardim Marabá. Dos passageiros e frequentadores de bar. Apoio o judô e defendo uma água de qualidade para todos. Vote em Cláudio Derli, 17,3,17. Leny Tomaz, 27,217. A democracia liberta o cidadão, mas a educação liberta o espírito do cidadão. Se você acha que outras coisas são importantes, mas educar é prioridade. O teu voto precisa ser meu. Hamilton Souza, 17,017. Sérgio Panassuque, 17,222. Não esquece, dia 7, vote 17. Te peço licença para pedir o teu apoio aos nossos candidatos a vereadores e vereadoras do PSB. Para a prefeita, é Manuela, 65. Vote nos candidatos do PSB. Sou idealista. Atuei no Mespa, no Vida Urgente. Agora a minha missão é ajudar a melhorar a vida das pessoas como vereador. Serginho Neglia, 40,940. Estou com Manuela. Ferronato, 45,40. Professor Cássio Moreira, 40,500. Olá, amigos. Eu sou o Rogério Amaral, jornalista, comentarista esportivo, a voz de quem acredita em Porto Alegre. Educação, saúde, esporte como inclusão. Vamos juntos. Rogério Amaral, 40,400. 40,400. Perverso Angelita, 40,090. Paulinho Motorista, 40,012. Hip Hop Sul e a geral são alguns dos projetos que fiz em nome da cultura popular. Por isso, peço o teu voto. É 40,060. E como dizem, Rafael Cavalheiro, é gente que nem a gente. Pedro Vieira, 40,8,8. Paulinho Doutor Cruz, 40,250. De 2004 a 2011, fui conselheiro tutelar. Na Câmara, vou criar um 0,800 para garantir o direito dos idosos. Sérgio Mota, 40,014. Tino Moraes, 40,128. Marquiori, 40,300. Para uma Porto Alegre cada vez melhor, com mais educação e qualidade de vida, vote professor Roberto, 40,222. Vera Souza, 40,062. Vinícius Fiapo, 40,840. Sem saúde não há dignidade humana. Saúde já. Lute você também. Roberto Carlos, 40,150. Zaqueu Santos, 40,567. Zulu Datinga, 40,640. Vote nos candidatos do PHS. Já passou da hora de esperarmos por uma mudança. Lugar de jovem Ana Política e eu conto com teu apoio para assumirmos a dianteira. Tiago Costa, 3,103. Professor Vargas, 3,1056. Roberto Teva, 3,1111. Tonelo, 31,167. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Nesta eleição, faça a renovação. Não perca sua esperança. Vote com confiança. Para a vereadora Antônio Ortiz, 22,311. Vila, 13. Policial militar, líder comunitário e gestor de saúde. Cobrarei um melhor sistema de saúde, educação e segurança. Serei a tua voz na câmera. Para mudar de verdade, vote Ivo Estrebe, 22,360. Policial há 25 anos, quero mostrar a força da mulher no legislativo com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão. Jani Melo, 22,722, Vila 13. Agradeço pelo apoio na tragédia da minha filha e meu neto. Vou trabalhar pela minha gente. Meu número é fácil, 22,000, joancalisto.com.br, Vila 13. Querido Porto Alegrense, renovar é preciso. Sou Lisiane Bernardes, advogada, e conto com o teu voto para trabalhar por uma cidade melhor. Vote 22,333 e Vila 13. Alex Pulga, 22,222. Carlos Vienel, 22,737. Charles Guedes, 22,111. Mazola, 22,171. Luiz Negrinho, 22,022. Mauro Mu, 22,123. Pretinha, 22,223. Vera da Saúde, 22,300. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Um vereador pode contribuir muito com o desenvolvimento sustentável na vida da cidade. É por isso que eu sei que o Felipe, como ambientalista histórico, participando de vários movimentos da sociedade civil, organizações não governamentais, tem essa visão de que a sustentabilidade começa pela saúde, a educação, a moradia digna e o cuidado com o meio ambiente no espaço da cidade. É por isso que eu estou apoiando o Felipe para vereador de Porto Alegre. Marina querida, o teu apoio me traz muita luz e muito entusiasmo pela campanha do urbanismo sustentável. Professor Felipe do Unificado, 43010. Abraça essa ideia. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Projeto Cidadão, Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028, Vila 13. Lutarei pela igualdade de todos, Vila 13. Josiane, 28, 335. Venha comigo, faça a diferença. Frente Política Cidadã. Ei, eu sou Arisca Mel, 25555. Preciso do seu voto para poder peitar os políticos em defesa do povo. Você vai digitar 25555 e vai aparecer essa foto. Quem não Arisca, Mel Petisca. Eu, Luiz Felipe Scolari, recomendo Dinho, 25005, a averiança em Porto Alegre, na próxima eleição. Com a garra que eu sempre tive dentro de campo, vou dar um cair na desigualdade. Conto com o teu voto. Vote Dinho, 25005. O dinheiro dos impostos que pagamos deve ser revertido em melhorias à população. Na Câmara, vou fiscalizar o uso desse dinheiro em obras, licitações e repasses para a saúde. Por isso quero teu voto. Sou Enio Meneghete, 25227. Porto Alegre me conhece. Sou Pujol do Brique, da Restinga e das Vilas Populares. Sou Liberal. Defendo a liberdade de comércio, o contribuinte e o direito do consumidor. Pujol, 25, 625. Aqui Mário Bernd, a gripe A pode ser evitada pela vacina. Com menos de 1% do que foi roubado no mensalão, todos os porto-alegrentes poderão ser vacinados. Esse será meu primeiro projeto como vereador. Vote 23 mil. Pelo desenvolvimento social, pelas mulheres. Gido Surfar, 23333. Política com ética e seriedade. Vote na renovação. Jornalista e secretário de turismo de Porto Alegre. Luiz Fernando Moraes, LF 23300. Por uma Porto mais bonita e mais alegre. Pelo turismo, Patrick Dalpas, 23233. Por mais investimentos na infraestrutura dos bairros e ampliação de creches com qualidade. Vote Emerson Correa, 23123. Quero ser o teu representante. Vote certeiro Gilson Padeiro, 23723. Pelo respeito às religiões da África e pela renovação da Câmara, Marcelo Dalira, 23777. Dê engraxate a cobrador, de cobrador a vereador e líder comunitário. Sou um dos vereadores mais presentes e atuantes na Câmara. Vote Paulinho Rubemberta, 23444. Vote nos vereadores do PTB. Olá, sou advogado, fui o conselheiro tutelar mais votado de Porto Alegre. Serei o vereador de todos. Portanto, vote Elisandro Sabino, 14777. Amigo eleitor, firma o compromisso de trabalhar em polo do interesse social. Buscando melhorias na saúde, na educação, segurança, geração de emprego. Vote Pingo Vilar, 14123. Acredito nas pessoas, no cooperativismo, a união que faz a força. Juntos, por uma sociedade mais justa. Vote Engenheiro Agnello, 14130. Fui conselheiro tutelar por dois mandatos e coordenador da agência Cine Tudo Fácil Zona Norte. Por mais emprego, desenvolvimento e justiça social. Você, meu amigo de fé, vote Cirilo Faé, 14979. Sou vereador Pedro Caro. Conto novamente com o seu voto. Líder comunitário. Você conhece. Por amor a Porto Alegre. Vote 14666. Amigas e amigos, sou Rony da Casa da Sopa da Tinga. Meu número é 14100. Vamos renovar com quem já faz. Sou Nara Vidal, assistente social, tradutora de Libras, mãe de surdo. Meu trabalho é voltado em defesa das comunidades carences. Meu número, 14402. Oi, sou a Simone Beladona. Para cuidar mais de você, conto com o teu voto. Simone Beladona, 14414. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Por amor a Porto Alegre, luto pela inclusão das pessoas com deficiência, pelo fortalecimento do orçamento participativo e pelas comunidades de baixa renda. Luciano Marcantoni, 12112. Você é livre para escolher o seu representante. Estou me colocando à sua disposição, com coragem e fé, para trabalhar em defesa da família. Luísa Neves, 12323. Que Deus os abençoe e que vocês votem corretamente. Sou o Buchecha Bom Jesus, número 12470. Se não votar no Buchecha, depois não te esqueça. Venha comigo, vamos juntos fazer a diferença. Nessas eleições vamos renovar mais educação e cultura. Vote para Paulo, 12 mil. Vamos fazer mais pela saúde de Porto Alegre. Melhorar o atendimento médico hospitalar e dar maior assistência a idosos. Vote saúde, 12222. Pelo planejamento familiar, plano de carreira, melhoria nas emergências, transporte hidroviário e combate à drogadição. Vota no teu médico, Dr. Tiago, 12222. Meus amigos, vamos juntos levar para a Câmara nossos trabalhos, experiência na saúde, comprometimento com a criança e o adolescente. A mudança não pode parar. Porto contigo. Um Porto cada vez melhor para todos nós. A honestidade faz a diferença. Por uma Porto Alegre campeã. João Bosco Vaz, 12123. Vereadores do PP. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11123. Sou Kevin Krieger. Enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social. E de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger, 11-0-11. Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias. Chega de violência. A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades me preparou para este grande desafio. Por amor à vida. Raul Cohen, 11-333. É Porto Alegre, irmão. Uma representação política da família militar. Sustentabilidade ambiental. Mais emprego, sem corrupção e menos imposto para todos. Vote Ismael, 11-234. Brasil, 11-234. Salve, fanáticos. Tu consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove, vote 11-1909. Colorado, gaúcho e peleador, vota fanático vereador. São Rita Chang, engenheira, especialista em patrimônio histórico e consultora cultural. Quero ser a vereadora da cultura, da inovação e do turismo. Áreas que podem transformar a vida de todos os porto-anegreses. Vote Rita Chang, 11-511. Música, teatro e toda forma de arte é expressão de vida. Quero uma Porto Alegre com mais liberdade para o músico e para toda a classe artística. O futuro é a gente que semeia. O voto de quem tem arte na veia é Paula, 11-666. Vereadores do PRB. Para continuar na luta pela inclusão social, em defesa da criança, do adolescente e do meio ambiente, vote quem trabalha por nossa cidade. José Freitas, 10-700. Valdir Canal, 10-300. Luciano Silva, 10-222. Arnaldo Beck, 10-100. Tia Jacira, 10-777. Pessoal, como advogado, Pedro Ruas é uma inspiração para mim, porque ele sempre teve lado e ao lado do trabalhador. Como vereador, mantém a mesma coragem e coerência. Vote Pedro Ruas. Luciana, o meu mandato será a continuidade das tuas lutas. Os nossos compromissos são os mesmos. E tu sabes disso. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Lutar pela saúde é lutar pela vida. Em defesa dos municipários, 50-555. Sou professora Neiva Lazarotto. Luto por investimento em educação e pelo piso salarial. Porque dinheiro tem. Fui secretária da saúde em Porto Alegre e peço teu voto para continuar nossa luta por uma saúde pública e de qualidade. Pela cidade baixa viva, contra a gangue da matriz e os aumentos do salário dos políticos, faça como o Tonho Croco. Olá, eu sou o Tonho Croco, músico, compositor e principalmente cidadão. Dia 7 de outubro estou de volta a Porto Alegre para votar Fernanda Melchiona, minha vereadora. 50-500. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. 50-500.